Saudações Netwebáticas, sejam então bem vindos ao meu canal e eu vou só dar aqui umas luzes para quem está com dificuldade em concluir o desafio de aterrar em três localizações diferentes provenientes do pacote aranha corrompido que é o novo bundle da xbox one, quem comprar uma xbox one extra então direito a esta promoção de fortnite uma nova skin mochila 2000vbugs e a skin traz variantes assim como a mochila mas é preciso fazer alguns desafios os desafios são estes mas particularmente aquele de aterrar em três localizações com nome, portanto nomeadas de janeiro vocês precisarão de aterrar nas seguintes localizações parque agradável via do varejo e também fontes salgadas em qualquer outra das localidades não vai acontecer o desbloqueio desses objetivos que dá então direito a este desafio concluído e direito a itens personalizáveis para criar esta skin e o porquê digo eu penso eu não sei porquê que Epic Amos ainda não corrigiu isto mas acontece que a temporada 10 do capítulo 1 aconteceu durante a promoção do início da promoção desta desta skin deste bundle desta parceria entre Microsoft e Epic Amos e Epic Amos teve que manter essas três localidades para possivelmente ocorrer este desafio e isto não tem viabilidade nenhuma porque bastava fazer uma correção ou será que não existe ainda uma quantidade suficiente de jogadores com esta skin que não se queiram desbloquear aquele estilo para a skin etc não se percebe porque é que isso pode acontecer mas também não é assim tão problemático não é mas é preciso aterrar em três localidades que proveem do capítulo 1 do da temporada 10 e que foram integradas no capítulo 2 imaginem que a Epic Games é tá acontecer isso mesmo a Epic Games manteve essas três localidades por causa deste bundle que é exclusivo para a Microsoft percebem e o que pode acontecer é que com as mudanças do mapa essas três localizações sejam as primeiras a ter transformadas em algo mais em novas localidades em novos layouts do mapa etc mas pronto para concluir neste desafio será preciso então aterrar com vossa personagem no mapa nas localidades via do varejo parque agradável e também fontes salgadas espero que tenha ajudado quem tiver a skin agora se calhar já pode desbloquear eu queria fazer vídeo antes mas não consegui não percebi o que é que estava a acontecer para aquilo não desbloquear eu tenho que ter servidores asiáticos servidores europeus americanos skins modos de jogo sair do jogo entrar e não desbloqueava e pronto sistema um novo bundle que está disponível durante o ano para a Microsoft e para quem comprar então a xbox one x esse é um aspecto que tenha ajudado com este desafio e jogo é muito ajudando os pais tudo isso é sempre muito importante Vitórias Royal de vez em quando sobretudo arrasa aliás e e e e e e e e